Fala meus alunos, aqui é o professor José e na aula de hoje vamos estudar equinócio. Sou o professor José e bora para o vídeo. Equinócio e solstício são as datas que marcam o início das estações do ano. E essas datas foram estabelecidas de acordo com a incidência dos raios solares sobre o globo terrestre. E neste vídeo vamos estudar, focar mais nos equinócios. E os equinócios acontecem quando os raios solares incidem mais diretamente sobre a linha do Equador. O que leva o hemisfério norte e sul a receberem a mesma quantidade de luz e calor. Isso acontece nos dias 21 de março e 23 de setembro. Datas em que o dia e a noite tem exatamente o mesmo tempo de duração, 12 horas. E eles indicam o início da primavera e do outono. E o equinócio de 21 de março, nessa data, o dia e a noite possuem a mesma duração em ambos os hemisférios. É o início da primavera no hemisfério norte. E a partir dessa data, os dias tornam-se mais longos do que as noites nesses hemisférios. E já no hemisfério sul, é o início do outono. A partir dessa data, os dias ficam mais curtos do que as noites no hemisfério sul. Já no equinócio de 23 de setembro, nessa data, o dia e a noite possuem a mesma duração em ambos os hemisférios. É o início do outono no hemisfério norte. E a partir dessa data, os dias tornam-se mais curtos do que as noites no hemisfério norte. E o início da primavera no hemisfério sul. E a partir dessa data, os dias ficam mais longos do que as noites no hemisfério sul. Esse foi mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo.